E a FIFA apresentou nesta quarta-feira a tabela da Copa das Confederações. A competição será no Brasil no ano que vem e é um evento teste para a Copa do Mundo. Juntos num só ritmo. O slogan definido pela FIFA para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil mais parecia um resumo da entrevista do Rio de Janeiro. Na mesa, lado a lado, o ministro do Esporte Aldo Rebelo e o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk. O objetivo do encontro foi apresentar oficialmente a tabela da Copa das Confederações que também será no Brasil entre os dias 15 e 30 de junho do ano que vem. Já estão classificadas para a Copa das Confederações as seleções do Brasil, país-sede, Espanha campeã do mundo, Uruguai campeão da Copa América, México campeão da Copa Ouro e Japão campeão da Copa Asiática. Brasília vai receber apenas um jogo, o de abertura, que também será o da estreia do Brasil. Recife vai sediar três jogos da primeira fase. Belo Horizonte recebe dois jogos da primeira fase e uma das semifinais. Fortaleza vai receber o segundo jogo do Brasil, outra partida da primeira fase e a outra semifinal. Em Salvador, o Brasil fará sua terceira partida na primeira fase. A cidade também vai receber um jogo da fase classificatória e a decisão do terceiro lugar. Já o Rio de Janeiro terá dois jogos da primeira fase e a decisão da Copa das Confederações, dia 30 de junho. Perguntado sobre o andamento das obras para a Copa do Mundo, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, surpreendeu e disse que nem todas as obras precisam estar prontas até o Mundial. Valk disse que os estádios, os aeroportos e as instalações para a Copa devem estar 100% concluídos. E completou. A Copa é o pontapé inicial para as reformas. Não queremos um país novinho em folha para o Mundial. Mas não precisamos de um país no ano de 2014. É impossível.